Eu sou Paulista, sou nascido aqui em Osasco, me criei em Marília, porém atualmente eu moro em Rondonópolis, no Mato Grosso. Atuei no Senai, no Paraná, ministrando aulas durante cinco anos, e aí nós decidimos ir para o Mato Grosso e eu estou participando no processo seletivo do Senac no Mato Grosso e acabei de receber essa notícia. Eu gostaria primeiro de falar da Padaria 2000. A homenagem se faz em vida, gente. Parabéns por esse propósito de estar homenageando o mestre Luiz Farias. Eu fiz aqui um folhado artesanal feito à mão, com fermentação natural. O porquê sete capas? É o que eu fiz com uma olhada invertida no final, com tiras, que dá o formato de pegar as sete capas. E na última laminação, ele tem covalone. Além de ser feito na mão, ele é laminado na mão também. A laminação foi feita com uma bilha manual, sem laminadora, sem nada. E aí que vem a facilitar o processo. Eu espero que todos gostem de provar o nosso corpo. O belezinho é uma massa folhada. É uma reventura do astral de belezinha. O diferencial é que não tem a medida que não está no recheio. O recheio somente à base do Nato e saborizantes. Aí eu coloquei canela, raspa de limão. Eu coloquei um pouquinho de leite condensado para trazer o salvo e o bacana. E não contei, como eu disse, nada de aumento do que o Fábio Estrela. Fico com uma massa folhada também manual, salvado à mão e laminado à mão. Espero que todos gostem.